O vídeo de hoje, minha amiga, está super encantado. Vamos aprender seis cestinhas diferentes, uma para cada princesa. Isso mesmo. Vamos agora entrar no mundo mágico das princesas da Disney. Vamos aprender a cestinha da Jasmine, da Bela e a Fera, da Cinderela, da Rapunzel, a Bela Adormecida e da Sereia. Vamos lá aprender? Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Bom, vamos iniciar pela cestinha da Bela. Vamos precisar da garrafa pet, aquela parte bem lisinha da garrafa. Tá vendo? Ó, essa parte aqui. Nós vamos recortar ela, ok? E separar o restante que a gente ainda vai usar. Vai ficar dessa maneira. Vamos cortar com 6 cm, ok? E também uma fita de EVA, também na medida de 6 cm. E vamos colar nessa parte da garrafa pet, tá? Dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Vamos tirar o excesso e finalizar. Agora, nós vamos passar cola instantânea em toda a volta e colar num retalho de EVA. E vamos recortar. E assim vai ter o fundo da nossa cestinha. Bom, pra fazer a alça, nós vamos cortar um centímetro e meio, mais ou menos, de tira, tá bom? E vamos colar nas laterais. Muito bem. Vai ficar assim. Feito isso, agora nós vamos fazer os rolinhos. Vamos precisar de 10 por 6 cm de EVA. São 28 rolinhos. Eu cortei 14 rosa e 14 amarelo. E vamos fazer da seguinte maneira esse rolinho. Vamos pegar a pontinha e vamos enrolando todo ele até o final. Chegando lá, vamos passar cola quente ou cola instantânea pra fechar. Se tiver alguma rebarbinha, é só tirar com a tesoura. Certo? Muito bem. Eu já adiantei, fiz todos os meus rolinhos. Estão todos aqui. Agora, vamos colar na nossa cestinha. Vamos colando na parte, tá vendo, que tá as emendas. Aí, vai ficar escondido. Então, faça todos eles dessa maneira, tá bom? E vamos intercalando as cores. Vamos fazer um rosa, um amarelo e assim sucessivamente. Feito isso, vamos fazer em toda a volta da cestinha, ok? E ela vai ficar assim, super linda e maravilhosa. Não é uma graça? Agora, pra dar o toque, vamos colocar meia pérola em cada rolinho pra fazer o acabamento. Você vai colocar a pérola em todos os rolinhos, ok? Vai ficar assim, ó. Todas as pérolas. Não ficou um charme? Agora, vamos colocar dois lacinhos. Lacinhos de EVA mesmo, bem simples, tá? Aqui no canal, eu ensino a fazer lacinhos ou de tecido, do jeito que você quiser. Se você quiser colocar flor, usa a sua criatividade, tá, minha amiga? Aqui é apenas uma sugestão, ok? Agora, nós vamos pra segunda cestinha, que é a da Cinderela. É bem fácil também, tá bom? Vamos precisar de retalhos de EVA pra fazer o fundo, alguns detalhes pra gente fazer acabamento e as alças. Essa parte foi bem simples de fazer. Eu peguei uma tira de EVA, qualquer coisinha redonda, tá vendo, ó? Eu peguei um negocinho redondo que eu tinha na minha mão e fui fazendo esse movimento, olha. Somente a pontinha desse círculo e foi fazendo as ondinhas, aí é só recortar, tá? Não precisa de molde. É bem fácil, tá, minha amiga? E aí, você vai fazer isso duas vezes. Também recortei aquela parte lisa, tá bom? Da garrafa. E agora, nós vamos colar na parte de cima, em toda a volta, essa tira que nós fizemos aqui onduladinha, tá vendo? Vamos colar. E eu iniciei com cola quente, mas não deu muito certo. Eu esqueci que era a garrafa pet e foi derretendo. Então, você usa, minha amiga, tinta, é, tinta, ó, cola instantânea. E vamos fazer isso também na parte de baixo. Vai ficar assim, ó. Bem fácil, né? Agora, a mesma coisa que a primeira, nós vamos colar o fundo no retalho de EVA. Passa a cola em toda a volta, cola e corta o excesso. E vai ficar assim o fundinho da nossa cestinha. Agora, nós vamos colocar a alça. Essa alça, eu fiz um rolinho na beiradinha, tá vendo, ó? Fiz um caracolzinho, fui enrolando, enrolando e colei com cola quente. Você vai fazer isso, minha amiga, nas duas pontinhas. É bem fácil, tá? Dos dois lados, você vai fazer o caracolzinho virado pra cima, tá bom? Ó, e vai ficar assim. Aí, você vai colar nas laterais da sua cestinha. Não tem segredo nenhum, né? Até aí. Olha que fofa que ficou. Agora, pra finalizar, vamos colocar dois lacinhos também. Ah, antes, tem esse detalhe aqui que eu esqueci. Eu peguei um furador de papel e peguei um EVA e furei com esse furador. E fez essas bolinhas, tá vendo, ó? Como eu fiz. Se você não tiver esse furador de um só, tem aquele furador normal com dois, sabe? De papel. Pode ser aquele também, tá? Agora, se você não tiver nenhum, é apenas um detalhe, tá? É uma sugestão que eu estou te dando. Você pode colocar outra coisa. Pode pôr botão, aqueles mini botões. Pode pôr florzinhas. Enfim, minha amiga. Usa aí o que você tiver de material, tá bom? E você vai colar essas bolinhas em toda a volta. Tanto em cima, quanto embaixo. Olha que graça. Agora sim, nós vamos finalizar com os dois lacinhos. Também feito de EVA. Muito bacana, né? Se você tá gostando da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Agora, nós vamos pra terceira cestinha. Que é bem fácil também, tá? Nós vamos medir oito centímetros dela, tá bom? Dessa vez vai ser oito centímetros. Aí, você vai dobrar no meio. E vai vincar, tá vendo? Eu vinquei com a tesoura, que fica mais fácil. Vincando dos dois lados da garrafa pet, você vai pegar um dos lados, tá vendo? E vai dobrar para dentro. E vai dobrar novamente, ó. Vai ficar no formato de um coração. Que é essa finalidade da nossa cestinha. É um coração. Tá vendo, ó? Bem legal, né? Agora, vamos pegar duas tirinhas de um centímetro e meio também de EVA. E vamos colar tanto na parte de cima, como na parte de baixo do nosso coração. Tira o excesso. E vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Ela vai ficar assim. Também vamos colar num retalho de EVA e tirar o excesso. Olha que graça que ficou esse coração. Muito bonitinho, né? Bom, agora, a alça é a mesma coisa. Eu também fiz uns rolinhos nas pontinhas, tá bom? Igual o que eu fiz a Cinderela. E vamos colar nas laterais da nossa cestinha. Vai ficar assim, olha. Agora, para dar um charme maior, ficar mais bonita, eu coloquei alguns detalhes que eu tinha aqui, tá vendo? Você pode pôr fita de cetim, você pode pôr renda, você pode pôr o que você quiser aí, tá, minha amiga? Mini pérolas, enfim. Use sempre a sua criatividade. Olha que graça que ficou essa cestinha. Linda, né? Muito bem. Agora, nós vamos para a cestinha da Jasmine. Na verdade, é uma xícara. Vamos precisar dessa parte da garrafa pet do gagalo, um CD, retalhos de EVA, tá vendo? Para a gente encapar o CD e tiras para a gente fazer as alças e o acabamento. E também, essa florzinha que eu tirei no Google, tá? É só você procurar. Bom, vamos colar o EVA nesse retalho, o CD no EVA, no retalho, tá vendo? Ó, dos dois lados e cortar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, você vai colar o EVA dos dois lados. E vamos pegar uma tirinha bem fininha de EVA, para fazer o acabamento lateral. Aí, você vai colar em toda a volta do CD. Ok? Muito bem. Cola toda a volta. Tira o excesso e pronto. Vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos pegar esse molde, tá vendo? De florzinha, bem simples, que no Google tem. E vamos colar no centro. Agora, vamos colar essa parte, ó. O gargalo, na verdade, eu cortei com aquela serrinha amarela, sabe? Tirei aquele excesso do gargalo, para ficar bem mais bonitinho. E agora, vamos colar uma tirinha de um centímetro, toda a volta da nossa xícara. Olha, que linda que vai ficar. Passa a cola em toda a volta, tira o excesso. Ela vai ficar assim. Agora, nós vamos colar ela bem no centro do CD. Tá vendo? E a alça, você vai fazer também o caracolzinho nas duas pontas, tá? E vamos colar dessa seguinte maneira que eu estou fazendo no vídeo. Dessa vez, o enroladinho vai ficar para dentro, tá vendo, ó? Cola na parte de cima e a outra na parte de baixo, fazendo essa voltinha. Que vai imitar uma alcinha de xícara, tá vendo que graça? Muito lindo, né, minha amiga? Bom, agora também, para enfeitar e ficar mais bonitinho, eu também coloquei uns detalhes prata em toda a volta. Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo para falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, está lotado de coisas legais, está lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente para você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Carini Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá! Continuando aqui, vamos fazer agora a cestinha da Rapunzel. Também cortei aquela parte com seis centímetros, tá vendo? E vamos precisar também de quadradinhos, cinco por quatro, vão ser vinte quadradinhos desse, tá bom? Para a gente fazer esses rolinhos aqui, olha. São vinte peças, ok? Então, você vai cortar vinte quadradinhos desse aqui. Para fazer, você vai enrolar, ó, ele no dedo, dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Vai colocar um pinguinho de cola e fechar. Tá? É bem fácil. É só enrolar no dedo, ó. Aí vai ficar dessa maneira, assim, tá? Olha, novamente. Enrola no dedo, um pinguinho de cola e fecha. Enrola no dedo, um pinguinho de cola e fecha. Tá? Vamos fazer vinte desses. E vão colar, você vai colar meia pérola, ou o que você quiser, tá, minha amiga? Ali, para fazer o acabamento, tá bom? Então, eu já adiantei os meus, tá? Agora, vamos pegar também uma fita de, uma tira de EVA de seis centímetros, e vamos colar na garrafa pet. Igual nós fizemos a primeira cestinha. Mesma coisa. Vamos tirar o excesso e fechar. Também vamos colocar um fundo, tá? Ó, colar no retalho de EVA, passando cola instantânea, tá vendo, ó? E tirar o excesso. Ó, vai ficar assim. Aí, recorto o excesso, ok? Muito bem. Bom, agora vamos colocar a alcinha. Essa alcinha, nós vamos colocar por dentro, tá? Dessa maneira. Que eu estou fazendo no vídeo, ó. Bem fácil essa cestinha. Agora, vamos começar a colagem dos tubinhos em volta. Tá? Você vai colando um por um, bem juntinho. E você vai fazer isso, minha amiga, em toda a volta da cestinha. Olha que graça. Bem facinho, né? Agora, pra finalizar, você pode colocar um lacinho. Também feito de EVA. Olha que graça. Agora, nós vamos pra cestinha da pequena seria. Eu peguei o fundo da garrafa pet e pintei com tinta acrílica. Eu pintei por dentro, tá, minha amiga? E vamos precisar de tiras de EVA, alguns enfeites e os lacinhos. Somente isso. Bom, primeiro nós vamos colar uma tirinha de um centímetro em toda a volta da cestinha. Da garrafa pet, já pintada, tá vendo? Bem fácil de fazer. E você vai colar toda a volta. Feito isso, amiga, nós vamos colocar agora a nossa alcinha. Também fiz os caracóizinhos em volta, nas pontinhas. E colei nas laterais da cestinha. Coloquei dois lacinhos. Essa é bem fácil. É a mais fácil de todas. E pra dar um charme, finalizar, usei meia pérolas em cada gominho da garrafa. Bem bacana, né? Super fácil, super bonito. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí nas suas festinhas. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui pra mim se você gostou da dica. E se inscreva no canal. Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil. E você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você tá perguntando. Debbie, como é que eu faço pra ganhar um mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora o mini curso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então, é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça. Você pode dar críticas construtivas, sugestões. Enfim, o que você quiser fazer de comentário eu vou responder, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!